Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV! Oi! Estamos aqui continuando com a nossa gameplay de Mindseas. Tenho que lembrar aqui de como a gente parou na última vez que a gente jogou. Onde eu tô? Eu sou o... Ah não, eu sou a bolinha. É verdade. Enquanto eu vou me lembrando aqui, jovens, já vou lembrando vocês também... De... Deixar sugestões de... Games aí, cara. Ah, que eu peguei um item. Ah, é! Eu peguei a paradinha do robô, lembrei. Deixem sugestões de games... Se tem algum game que você gostaria de ver aqui no canal, que eu não trouxe pro canal ainda... Deixem aí sugestões... Games que eu já trouxe, games que eu ainda não trouxe... O importante é deixar aí nos comentários. Se for um game que eu consigo trazer pros comentários... Eu vou marcar com aquele coraçãozinho do YouTube. Beleza? Agradeço a todos que... Compartilharem com... As ideias. Então vamos lá. No último vídeo a gente matou um boss ali embaixo, tô lembrando. Que aí agora eu consigo vir com o robôzinho... E o robôzinho, tipo, dá uma leitura. Lê aí, robôzinho. Acho que ali ele não lê, não. Eu consigo controlar o robôzinho? Aí eu jogo o robôzinho em alguns lugares que tem porta fechada. Que aí ele vai abrir. Ai, caralho. Vamos devagarzinho. Ué? Não tem nada? Difícil, hein? Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Não tem nada, velho. Dá a espalhada pra cima. Sai. Olha que essa arminha é muito ruim, né, velho? Se ela começasse a dar o dobro do dano... Não consigo mandar ali também. Opa! Poderzinho? Poderzinho new? Quad quarters... Oxe, o que é isso? Ah, mas eu quero a espada. Será que eu não consigo trocar pra espada de novo? Ah, eu consigo. Ah, eu consigo. Ah, mas se eu peguei isso aqui é porque provavelmente eu vou precisar disso aqui aqui agora. É. Nossa. Nossa. Pegar um bagulho lá em cima. Abriu a portinha. Agora é o danger. Uh. Uh. Por que que me deu um tiro? Ah. Ah, cura aí. Será que eu tenho que destruir esse também? Ah. Nossa. Tomei uma bomba na cabeça, velho. Provavelmente. Nossa, mas tira muito, velho. Ah. 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 Passando essas partes toda hora. Que chato, velho. Tem que passar porque não abre no mapa, né? Ah. Ah. Mas será que é só destruir esses bagulho, velho? Vamos lá. Nossa, tacou uma bombona na minha cabeça, velho. Não consigo destruir ali. Agora, será que eu consigo voltar a tempo? Pera, tem um save aqui. Vamos lá. Vamos chegar no save. 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 Nossa. Essa daqui não foi nem um boss, né? Foi meio que um mini boss que a gente enfrentou ali pra abrir a porta ali. Onde tá marcando, eu acredito. Ali na exclamaçãozinha. Ainda bem que o mapa ajuda, né? Porque é bem confuso pra quem tá jogando a primeira vez. Mas pro vídeo de hoje foi isso, jovens. Pegamos mais um poderzinho. O dash. Agora eu consigo desarmar drones com o robozinho também. Aquele dash maluco que por enquanto eu não sei pra que serve. E essas garras, velho, ó. E o bicho, velho. Ah, morreu prensado. Hehe. Então é isso pro vídeo e é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se forem inscritos no canal TVAV, por favor, se inscreva. É de grátis, não paga nada. E você me ajuda muito. Só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. Se tiver alguma sugestão de game que você gostaria de ver aqui no canal, deixe aí nos comentários também. Que eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Se for um game que eu consiga trazer pro canal, vai ficar marcado com aquele coraçãozinho do YouTube pra vocês saberem que no futuro terá game relacionado àquele conteúdo. Beleza? Então é isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Tô gostando bastante desse game, desse jogo, velho. Estou gostando mesmo.